As 7 aves mais perigosas do mundo As aves são animais encantadores, seja pela sua forma, seja pela cor de suas penas e até mesmo por alguns atributos impressionantes, como por exemplo, sua grande velocidade no ar. Hoje vamos ver sobre as aves mais perigosas do mundo. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe com seus amigos. Falcão de cauda vermelha Esta ave normalmente é encontrada na América do Norte. O falcão de cauda vermelha pesa entre 900 gramas a 1,8 kg. Ele possui asas largas e rabo curto. Já as fêmeas são maiores que os machos da espécie. Apesar de belos, esses animais podem ser muito perigosos, pois possuem garras extremamente poderosas, o que os torna a principal arma desta ave. Por defender seu território de forma agressiva, é preciso ter muito cuidado com as suas garras. Coruja das Neves A Coruja das Neves é uma das maiores e mais belas espécies de corujas do mundo. Como o nome sugere, elas são brancas com algumas manchas cinzas. Essa enorme ave pesa entre 1,5 kg a 2,7 kg. A Coruja das Neves é conhecida por proteger seu território agressivamente. Suas afiadas garras podem ser um grande perigo para seus predadores, incluindo os seres humanos. Abutre Barbudo Esta é uma das espécies de abutres mais antigas do mundo. O abutre barbudo pode pesar até 7 kg. Normalmente, eles habitam regiões com montanhas da Europa, Sul da África e Ásia. Suas enormes asas permitem que eles possam sobrevoar por cima das montanhas. Eles se alimentam de carniça e pequenos ossos. O Cisne Esta é uma das maiores aves aquáticas da Europa. E não é para menos. O cisne pode pesar até 12 kg. Eles vivem em lagoas, rios, pântanos e lagos do interior. Essas aves são belíssimas. E isso pode fazer com que as pessoas se aproximem deles. E aí é que mora o perigo. Pois os cisnes são muito agressivos. E podem representar um grande perigo. É melhor manter uma distância segura de cisnes. Especialmente crianças. Considerando o tamanho e a força das suas asas, Seu ataque pode resultar em ferimentos graves, principalmente nos olhos. Gaivota prateada A gaivota prateada é uma grande ave que pode ser encontrada na Europa Ocidental. Essas gaivotas são notórias por roubar comida e atacar seres humanos. Você deve manter uma distância segura desses pássaros, porque eles atacam em equipe. Se uma gaivota prateada está sozinha e sendo provocada, Ela imediatamente pede ajuda às outras aves adultas. Avestruz O avestruz é o maior pássaro do mundo. E algo engraçado nisso é que eles não voam. Nativos da África, os avestruzes habitam savanas, desertos e pastagens em todo o continente. Um avestruz adulto pesa até 150 quilos. E mede mais ou menos 1,86 m de altura. Não basta ser a maior ave do mundo. O avestruz é também a mais rápida do mundo. Podendo chegar a uma velocidade aproximada de 69 km por hora. A principal arma do avestruz são as suas longas pernas, Que com um chute podem matar um ser humano. Ao contrário dos outros pássaros, os avestruzes têm apenas dois dedos em cada pé. As garras em cada pé medem cerca de 10 cm de comprimento. Casuário do Sul Esta ave não voadora definitivamente poderia causar um ataque fatal aos seres humanos. Assim como os avestruzes. Considerando o tamanho, o Casuário do Sul é o segundo maior pássaro do mundo. E pesa entre 75 a 85 kg. E pode chegar a 1,72 m de altura. Como os avestruzes, suas pernas são a arma mais poderosa. Existem três dedos em cada perna do Casuário. Esses dedos estão equipados com garras afiadas de 12 cm de comprimento. Assim, um único golpe de um Casuário do Sul Pode resultar em quebra de ossos, ferimentos graves ou até morte. E é isso aí pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe com seus amigos.